Olá pessoal do oitavo ano B e pessoal do sexto ano A beijão para todos como eu havia prometido estou gravando essa vídeo aula aqui para mostrar para vocês o que vai cair na no jogo geográficos a sequência pelo menos vamos lá estou aqui com o powerpoint aberto vai funcionar assim como já mostrei para alguns vai aparecer o mapa então a primeira sequência são os estados brasileiros com suas siglas vocês podem observar aqui vai aparecer uma seta no mapa vocês têm que identificar que estado pertence é o qual o estado tende pela seta através da sigla então aqui não tem segredo nenhum então essa é a primeira parte então estados e siglas a nossa parte a gente vai para outra vocês terão que saber identificar as regiões de bg é né foi uma matéria do ano passado você só não viu ainda mas é sempre tudo aqui o mapa as cinco regiões de bg a seta vai apontar novamente vocês vão saber identificar através das alternativas aqui passou essa fase nós vamos para as capitais dos estados brasileiros nós temos aqui o mapa com siglas vocês terão que identificar agora as capitais de cada um dos estados essa parte que o pessoal costuma enroscar bastante a um capricho é na próxima fase vai ser a última desse primeiro dia vamos aos biomas brasileiros então vocês terão que saber os biomas identificá-los encontrá-los no mapa mudo nem mapa sem nomes lembrando que nessa fase estão que escrever o nome dos biomas estão atenção e depois domínios morfo climáticos do brasil são parecidos mas são são parecidos mas são diferentes ao mesmo tempo dos biomas então muita atenção nessa parte que muita gente saiu aqui nessa fase aqui então desse primeiro dia é esse estão que saber passando essa fase a dificuldade vai aumentar um pouquinho então aqui é que estudei bastante mas preparem o oitavo ano b para quarta-feira as duas aulas e o sexto ano ano na terça-feira beleza pessoal abraço a todos estudem bastante